Bom dia, irmãos e queridos, nesta segunda-feira, dia 17 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículos de 16 a 23. A obediência vale mais do que o sacrifício e a docilidade mais do que oferecer carneiros. A docilidade vale mais do que os holocaustos. Não é difícil entender a leitura de hoje, apesar de achar estranhos os costumes daquele tempo. Deus havia ordenado ao rei Saúl, por meio do profeta Samuel, de destruir completamente os inimigos, suas posses, tudo, para que não ficasse nem a cinza daquele mundo de idolatria. Saúl, porém, se deixa vencer pela cobiça das riquezas dos inimigos e arruma pretexto para ficar com uma parte dos despojos. Esse pecado de desobediência é tão grave que Saúl perde sua coroa de rei por isso. Do primeiro livro de Samuel Naqueles dias, Samuel disse a Saúl Basta, deixa-me dizer-te o que o Senhor me revelou nesta noite. Saúl disse Fala Então Samuel começou Por menor que sejas, aos teus próprios olhos, acaso não és o chefe das tribos de Israel? O Senhor ungiu-te rei sobre Israel e te enviou em expedição com a ordem de eliminar os amalecitas, estes malfeitores, combatendo-os até que fossem exterminados. Por que não ouviste a voz do Senhor e te precipitaste sobre os despojos e fizeste o que desagrada ao Senhor? Saúl respondeu a Samuel Mas eu obedeci ao Senhor Realizei a expedição a que ele me enviou Trouxe Agag, rei de Amalek, para cá e exterminei os amalecitas. Quanto aos despojos, o povo reteve das ovelhas e dos bois o melhor do que devia ser eliminado para sacrificar ao Senhor teu Deus em Guigal Mas Samuel replicou O Senhor quer holocaustos e sacrifícios ou quer obediência à sua palavra? A obediência vale mais do que o sacrifício e a docilidade mais do que oferecer gordura de carneiros A rebelião é um verdadeiro pecado de magia Um crime de idolatria Uma obstinação Assim, porque rejeitaste a palavra do Senhor Ele te rejeitou Tu não és mais rei Palavra do Senhor Graças a Deus O que Deus nos pede? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à sua palavra? A obediência vale mais do que o sacrifício A docilidade mais do que oferecer gorduras de carneiros A rebelião equivale a um pecado de magia E a desobediência a um crime de idolatria Assim, porque rejeitaste a palavra do Senhor Ele te rejeitou Tu não és mais rei Como são fortes estas palavras, irmãos? Como nos questionam? Não basta fazer o bem Precisa fazer somente o bem que Deus quer Um bem fora da vontade de Deus É, na verdade, um mal camuflado Este é o sinal que nos ajuda a entender Porque Saúl realmente rejeitou Deus Desobedecendo a Ele A desobediência é muito mais grave do que a gente pense Isso nos leva a refletir Somente as pessoas dóceis e obedientes Podem se tornar instrumentos de Deus A desobediência é uma autêntica revolta E se torna um crime de idolatria No sentido que eu adoro a minha cabeça Mais que ao meu Deus A desobediência esconde um orgulho Que infecciona a nossa alma inteira E envenena qualquer boa ação que façamos Como explicamos no começo Saúl recebe a ordem de Deus De derrotar os amalecitas Devia destruir tudo Mas depois da vitória Ficou atraído Pelas melhores cabeças de boi Ovelha, cordeiros Animais cevados E os poupou Guardando-os para si Falando que era o povo O culpado Ao invés que obedecer a ordem de Deus Que lhe pedia de exterminar tudo logo No lugar onde estava Naquele tempo Era comum fazer uma limpeza de tudo Para dar ideia do que Saúl fez Podemos dar um exemplo Uma pessoa compra uma casa Que era uma boate Cheia de imagens sobre cenas e coisas feias Recebe a ordem de Deus De destruir tudo Limpar Fazer a sua casa Transformá-la num ambiente de Deus Pois bem De repente Este homem que devia fazer limpeza Para diante de uma imagem Que não é de Deus Aguarda Pendura esta imagem Como um quadro no seu quarto Como lembrança da vitória Que Deus lhe deu Isso é mais ou menos O que Saúl fez E o profeta Samuel O desmascara E lhe fala claramente Porque tu rejeitaste A vontade de Deus Deus te rejeitará Quem não serve a Deus Não serve para Deus Será eliminado Esta lição que a Bíblia nos dá Quem não obedece a Deus Não serve para Deus Será eliminado Irmãos Quem desobedece a Deus Nunca faz coisas boas Mesmo que se iluda De estar engrandecendo a Deus Quem desobedece a Deus Peca de idolatria Porque toma a si mesmo Como Deus Adora a si mesmo E a própria vontade No lugar de adorar a Deus Desobedecer a Deus É desprezá-lo Mesmo sem declará-lo Precisamos levar muito a sério Esse trecho Não podemos fazer Do nosso jeito E depois dizer Que amamos a Deus Que o adoramos Não cumprir a vontade de Deus Torna falsa qualquer oração Torna falso qualquer gesto De adoração a Deus Isso tem consequências Muito graves Se pensarmos Que a autoridade de Deus Transborda Nos seus representantes Na terra A vontade de Deus Passa através da vontade humana Isso nos questiona muito Por exemplo Até a obediência Às leis civis É obediência a Deus Assim fala São Paulo Estejam todos sujeitos Ao poder da autoridade Porque não existe autoridade Que não venha de Deus E as que existem Foram estabelecidas por Deus Por isso Quem se opõe à autoridade Se opõe à ordem de Deus E quem se opõe à ordem de Deus Atrai sobre si a condenação Precisa obedecer sempre à autoridade Exceto quando ela comanda o mal Na verdade Precisa obedecer a Deus Antes que aos homens Como nos ensinam os apóstolos Que o Sinédrio condenava Mas não podemos pensar Que a autoridade somente Comande o mal Normalmente ela comanda Coisa que não é mal E nós somos vinculados A obedecer Por exemplo Se você passa no farol fechado Porque não tem radar fotográfico Que possa te pegar Você está desobedecendo a Deus Não somente a lei do trânsito Nunca esqueçamos Que Jesus acabou nascendo em Belém Ao invés que em Nazaré Por causa do censo de César Augusto Que obrigava cada um A se cadastrar na sua cidade de origem Se até Deus obedece A autoridade humana Quem somos nós Para ignorá-la Portanto vamos hoje refletir Sobre estas duas obediências Que são uma A Deus e os homens Eu tenho consciência De que estou obedecendo a Deus Na minha vida Estou realizando A vontade de Deus Que Deus me mostra Na oração Sob a orientação Do meu diretor espiritual Sob a orientação Então vamos lá Em segundo lugar, eu sou obediente às leis que regulamentam a minha vida humana? Obedeço às leis civis? Obedeço de coração às leis internas da comunidade que faço parte? Estou consciente de que obedecer aos homens quando não manda o mal é obedecer a Deus? A luz do que meditamos, vamos ler novamente a palavra que hoje a liturgia nos doa. Naqueles dias, Samuel disse a Saul Basta, deixa-me dizer-te o que o Senhor me revelou nesta noite. Saul disse Então Samuel começou Por menor que sejas aos teus próprios olhos, acaso não és o chefe das tribos de Israel? O Senhor ungiu-te rei sobre Israel e te enviou em expedição com a ordem de eliminar os amalecitas, estes malfeitores, combatendo-os até que fossem exterminados. Por que não ouviste a voz do Senhor e te precipitaste sobre os despojos e fizeste o que desagrada ao Senhor? Saul respondeu a Samuel Mas eu obedeci ao Senhor Realizei a expedição a que ele me enviou Trouxe Agag, rei de Amalek, para cá e exterminei os amalecitas. Quanto aos despojos, o povo reteve das ovelhas e dos bois o melhor do que devia ser eliminado para sacrificar ao Senhor teu Deus em Guigal. Mas Samuel replicou O Senhor quer holocaustos e sacrifícios ou quer obediência à sua palavra? A obediência vale mais do que o sacrifício e a docilidade mais do que oferecer gordura de carneiros. A rebelião é um verdadeiro pecado de magia, um crime de idolatria, uma obstinação. Assim, porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou. Tu não és mais rei. Vamos parar um pouco para sublinhar bem e anotar as frases que mais nos atingem. Amém. 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 de vontade de Deus, que é a nossa vocação, e as pequenas vontades de Deus, que é a santidade do nosso dia a dia. O que Deus deseja de mim hoje? Amém. Vamos parar mais um pouco para pensar bem em como colocar em prática o quanto nos propomos. Amém. 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 Atento ao teu querer Os meus dias sejam pra te amar O meu viver seja pra te adorar Cala o meu querer Faz acontecer Tua vontade em mim Não quero ter vez Que seja de uma vez Faz o que quiser de mim Vou me lançar Nas águas mais profundas Vou mergulhar em teus mistérios De amor Por conhecer-te mais Não quero ter vez Não quero ter vez Não quero ter vez Obrigado.